Aumenta a carga, vai pra cima No treino faz acontecer Daqui a pouco o treino explode, entrei na brisa do ET Vou acumular anilhas na barra, ninguém vai entender nada Vou espancar o peitoral que vai explodir nessa rega Tranca academia, são pra poucos essa brisa Tô espalhado pelo ar, bruxaria que alucina a tranca Respiração, desce tudo no gargalo Formigação, e vai dar pump pra caralho Na carteira, ajo e sem, na barra, o sem KG Ouvindo som mais KG, tô vendo tudo em 3D Na próxima o treino explode o cavalo, eu vou chamar Ele já tá aqui do lado e começou a relinchar Tranca academia, são pra poucos essa brisa Tô espalhado pelo ar, bruxaria que alucina a tranca Respiração, desce tudo no gargalo Formigação, e vai dar pump pra caralho Claramente destacado, peitoral inexplicável Explica pra sua família esses seus olhos arregalados E é a brisa do pré-treino, a droga que me deixa big Tô pique em Ronaldinha, cada dose é um drible Eu amo esse esporte que nunca me abandona Pré-treino na xiqueira e no fone, rap maromba Espanca meu corpo com ferro fundido Nunca quis ganhar fã, sempre quis ganhar uns quilos Eu amo esse esporte que nunca me abandona Pré-treino na xiqueira e no fone, rap maromba Espanca meu corpo com ferro fundido Nunca quis ganhar fã, sempre quis ganhar uns quilos Esse ritual que nunca me abandona Devo acernar xiqueira e na seringa trembolona Essa bruxaria na mente da colisão Sou insano e cheguei onde eles nunca chegarão Abra a cadabra, naip mágico de ois A loucura é um requisito pra poder colar com nós O mundo é dos louco, mano, eu sou a prova disso Falaram que eu vou morrer, mas eu tô grande e tô vivo Quando a brisa bate eu demonstro a filosofia Não treino pra ser modelo, eu treino pra ficar giga Shape de quebrada portando a lupa na cara Na Disney só tem princesa e na mansão só tem cavala Bagulho é louco, na brisa ninguém segura Quadriscope no gargalo dessa substância pura Mandando o hemogenim com um shake de proteína Foda-se, eu tô no shape roubando a atenção das mina Esse ritual que nunca me abandona Devaster na xiqueira e na seringa trembolona Essa bruxaria na mente da colisão Sou insano e cheguei onde eles nunca chegarão Aqui é o Clouse, que maluco Aqui é o Clouse, que maluco